Agora a gente vai ao vivo, tá tudo no ponto aí, Matheusinho? Vamos conversar aqui com a minha querida Dani Escher, que ela vem chegando falar de golpe, né? Infelizmente a gente já falou numa outra oportunidade, né Dani? Das pessoas que estão caindo no golpe, principalmente agora durante a pandemia. Parece que a bandidagem andou se modernizando, andou se aprimorando e investindo no crime digital, né? Aquele crime que não precisa necessariamente a presença da vítima, né? E vocês andaram conversando justamente com um especialista e vêm aqui no TVC agora trazendo algumas informações importantes sobre os cuidados que a população deve se tomar para não ser vítima. Bom dia, minha querida. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FebraBank, durante a pandemia houve um aumento de 70% nos golpes virtuais, principalmente em tentativas de e-mails com vírus e links que levam a sites falsos. Com as pessoas trabalhando mais no sistema home office e o aumento das compras online, os hackers acabaram tendo mais facilidade para aplicar os golpes. E nós conversamos sobre isso com o investigador da Polícia Civil, o especialista em segurança da informação, Michel Neves. Ele disse que os golpes envolvendo PIX estão acontecendo com muita frequência, clonagem de WhatsApp também. O nosso entrevistado lembrou que não é comum as pessoas pedirem dinheiro por WhatsApp, então, desconfiem. Os golpistas costumam criar perfis falsos e usam outros números com a foto da vítima. Cuidado também quando ligam dizendo ser do banco. Os golpistas ainda pegam vídeos de campanhas de doação, copiam e mudam o QR Code. Quando alguém mandar mensagem pedindo dinheiro, faça uma videochamada para confirmar antes de enviar esse dinheiro. Desconfie dessa história de recadastro de PIX. Os bancos não ligam pedindo isso. É golpe. Caso você, infelizmente, caia em um golpe, fale com a polícia e envie um e-mail para o seguinte endereço. Suporte.com Isso no caso de algum golpe envolvendo o aplicativo, né? Esse suporte é com dois P's, tá? Tenha em mãos a cópia de um documento para provar que é você e relate os detalhes desse golpe horário. Assim será feito o bloqueio dessa conta clonada, sequestrada, como os especialistas chamam. É importante também entrar nas configurações de segurança do telefone e ativar a segunda senha, fazer a verificação em duas etapas. Isso também ajuda. Dentro das configurações do celular, também existe uma forma de permitir apenas que as pessoas da sua lista de contatos possam ver a sua imagem, por exemplo. Não clique em qualquer código. Observe possíveis erros de português que os golpistas costumam ter. E cuidado com as pesquisas, tá? Muitas vezes o golpe acontece aí, quando você clica em alguma coisa. Além disso, muitas vezes os criminosos têm acesso às conversas. Por exemplo, o nosso entrevistado lembrou de uma pessoa que estava renovando a carteira de habilitação. Os golpistas viram essa mensagem e pediram que a tia dele enviasse dinheiro, porque disseram que ele tinha reprovado e precisava pagar pelo novo teste. Então, gente, os golpistas estão aí o tempo inteiro e agora, com a facilidade da internet, eles não precisam nem se expor. Eles ficam ali atrás de um computador, só se aproveitando da situação. Só para a gente concluir, em Mato Grosso do Sul, os crimes de estelionato, que englobam todos os tipos de fraudes, incluindo aquelas cometidas pela internet, cresceram nos últimos anos. De 2019 para 2020, o aumento foi de quase 40%, subindo de 6.586 para 9.071 casos. Dani, obrigado pelas suas informações, importantes, por sinal, esse é um tema muito trabalhado, direto aqui no TVC agora, justamente porque a gente sabe do crescimento que está tendo o crime virtual, o crime online e esses golpes que estão se tornando cada vez mais frequentes. Obrigado e um forte abraço para todo o nosso time aí da CBN Campo Grande. Obrigada. Tamo junto.